Salva a mim e separa bem, eu me rendo a Ti, meu Jesus Senhor, eu me rendo, eu me rendo. Salva a mim e separa bem, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. o Teu amor e o Teu perdão o meu coração a Ti o Teu Jesus o Teu salvador o Cristo o Pai, o Pai, o Pai o Pai, o Pai, o Pai o Pai, o Pai, o Pai o Grande eu sou o Teu Cristo a Ti o Teu Jesus o Teu Senhor o Pai, o Pai o Pai, o Pai o Pai o Pai, o Pai se reivere o Pai se reivere o Pai destraia ele que você crê destraia ele a aumentar a sua fé o Pai o Pai, o Pai o Pai receba a minha espertada comigo a minha criança De adoração Vem me encher Do teu amor E teu perdão Do meu coração A ti o meu amor Deus Jesus Meu salvador O mais cumprido Para crescer Onde eu sou Eu me enrogo A ti Meu Jesus Senhor Eu me enrogo Eu me enrogo Maravilhoso Você reino A eternidade Príncipe da paz Príncipe da paz Príncipe da paz Aleluia Aleluia Desculpa Deixa eu te falar uma coisa Aleluia Não se preocupe O Senhor diz que te colocará dentro de um barco Glória a Deus O Espírito Santo te fará lembrar Desta mensagem Mas quando isso acontecer Quando o medo E o favor te bater Lembre-se Lembre-se Que Deus o Senhor te colocou Que Deus o Senhor te colocou lá Só Eu sou todo Eu sou todo do mar Eu sou todo do mar Eu abro a sua Eu mando no vento Eu mando nas águas Leva a sua Tem vitória de Deus Na tua vida Nesta tarde Minha irmã Tem vitória de Deus Eu vejo o milagre de Deus Para a tua vida E eu mando nas águas 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 Tchau, tchau.